Bom, estamos chegando em São Paulo aqui e vamos ter que fazer uma órbita aqui na média de 10 minutos aí pessoal Estava na aproximação aí, o tráfico de São Paulo aí provavelmente está meio complicada E vamos atrasar um pouco no voo aí, vou botar pra vocês Acabei de fazer um olhar aqui, tinha visto uma outra nave aí próxima da gente Pra ver se eu consigo captar, não tão próximo né, mas dá pra ver sim E vamos ficar em óbito aí, pelo menos por 10 minutos aí Vamos no litoral paulista aí Temos um ATR-72500 da Voepass Nós partimos de Joinville pra Congonhas Vamos botar pra vocês aí Eu vou... Até agora há pouco tava pegando a internet aí Desce pra pegar, olha Vamos ver se a gente... Desce pra ver a nave, eu ia botar pra vocês Vamos ver que o tráfico aqui em São Paulo é... É complicado Pra mim é bom né Sempre olho, acompanho o aplicativo, o pessoal em órbita e digo que nunca acontece Hoje aconteceu aí Vamos dar um giro a mais de avião aí Mais do que previsto A viagem é prevista pra uma hora e vinte Ó Essa parte que ele vai fazer agora aqui é outra órbita aqui ó Outro giro aí Tamos andando em círculos aí Vê que ele tá empinado Tem que baixar bastante o celular pra pegar lá E vão ficar andando em giros Vou ficar olhando aqui ver se não acho um outro avião aí Se abrir o aplicativo aqui eu vou tentar filmar aqui No princípio tem várias... Várias aeronaves em espera aí Pelo que o comandante acabou de falar aí Nessa aproximação aí no aeroporto de Congonhas, galera Olha só São Paulo aí já Vão na parte de trás do avião aí, galera E aí E aí Essa vista é no A10, 72, 500 Da Boi Pass Agora vai dar até lá Não conseguimos pegar a parte do motor Fechou normal assim, eu dei uma embinada agora Fechou normal assim, eu dei uma embinada agora Fechou normal assim, eu dei uma embinada agora Era botar para vocês aqui Olha como é que estava Estava dando volta aí, botei no vídeo lá Isso aqui é um outro, o A10, 72, 500 Ele não pega Não pega no Flahadar porque é o 500 Mas todos os aviões fez essa mesma Que espera aqui, que nós fizemos aqui também Vou chegar para a pousa aqui agora Depois eu vou ver se eu vou Na parte de... Baixou o trem de pouso já, galera Grande pouso baixado Então provavelmente nós já estamos na reta Baixo, ficou bem adiantado Engraçado, parece que está freando o avião, galera Olha lá as asas Deu uma reduzida na velocidade agora Olha, primeira vez, não sei se porque eu vim aqui atrás Parece que o avião estava freando Só um pouquinho do motor Splap bem baixado Agora vai dar uma mexida legal Nessa altura aqui Ele sempre dá uma chacoalhada massa Começou já Chegando na muralha de pedra Lembrando, galera, esse vídeo aqui Dia 24 Do 10 de 2024 O voo da Boi Paz De João em Vila pra Ponguense Galera Está chacoalhando O pade deu Fiquei impressionado aí Que baixou o trem de pouso bem antes Olha o tamanho dessa cidade, meu Cê é doido Transição lá embaixo E o senha do céu Está chacoalhando, galera Não dá pra ver que o celular tem estabilizador aí Cê é doido Acho que vai ser pouso com emoção, hein Cê é doido Vou tentar formar isso Pelo jeito, galera Peixão vai Ver esses pegados que vocês veem Tá segurar aqui, galera Já está na final Já está chacoalhando O pade deu Cê é doido Aí quando o grave é deitado Agora ele não consegue pegar muita asa, entendeu Ou pega a vista Vamos Ah, na finalzera, agora Na final da final, galera Vamos ver se nós filmamos o celular aqui bem Já chegamos, galera Cê é doido, ó Senhoras e senhores Sejam bem-vindos ao aeroporto de Congonhas em São Paulo São 8 horas e 5 minutos, hora local Se você tem conexão neste aeroporto Para outras cidades ou é o seu destino Por favor, desembarque-lhe em todos os seus petrícios de mão Nossa equipe em solo está à disposição para te acender caso precise Enquanto os avisos luminosos estiverem presos O caminho se sinto afivelado Não use o seu equipamento de metróleo No caminho até o terminal de desembarque Agradecemos o cor do água e par A TV da ladrinha da aérea Até o próximo rumo E um todo um excelente dia Dias e senhores Bem-vindos ao Congonhas Airport É 5 horas e 8 horas E é o local Cara, o engraçado é que não tem um traço assim Se você tem conexão neste aeroporto para outras cidades Ou se este é o seu destino Por favor, desembarque e não esqueça de levar todos os seus propostos pessoais com você Remain com o seu seatbelt Fasso enquanto o signo está no Os dispositivos de eletronica podem ser fechados Quando você chegar na área de desembarque Não use o seu telefone Ao caminho até o terminal Obrigado por voar muito rápido See you in the next flight Engraçado que não tem um movimento assim, galera, aqui Dessa espera, não entende? Vou pausar o vídeo aqui Depois eu boto o vídeo Pra ficar parado aqui pelo jeito Um tempinho Menino pra posição aí de desembarque Agora, galera Tessa espera,brulho Tessa Tessa Dessa Dessa Menino pra ٍa Parece que é difícil Mais Bom Eu Conce motion Cadá Tá bem vazio aí na remota. Vale usador lá. Vamos ficar do lado com a ATR. A DC aí já tem uma ATR aqui do lado. Normalmente ele tá chegando outro. Ele já tem um balizador ali, ó. Ele tá chegando outro. Olha lá. Olha aí. Agora não sei se chegou ou saiu, né? Mas deve ter chegado. Paremos aí. Chegamos em Corpoense, galera. Vamos descer na nave aí. Tem um acendimento aí de banheiro, água. Queima na máquina, galera. Direto de Joinville. Olha só que nave aí. Galera. Tá pra chegar um outro ATR. Vê se nós vamos... Chega, comandor. Tá pra chegar um ATRzinho. Tá vindo lá. Ó o azul de ar ali, galera. Coisa linda. Santos Dumont. Pegar o setor de carga, conexão. Pegar a decolagem lá, galera. Na remota aqui, ó. Já vai ser aquele ATR ali, ó. Ó o César na cara. Vai lá, galera. Já andei naquela máquina ali também. Bom, galera, tomara que dê tempo. Vou pegar o abalizamento dele aqui, ó. Qualizador aqui, ó. Olha que top, galera. E aí, ó. E aí, ó. Vamos lá. Vamos lá para o terminal pegar o Airbus A319. Vamos lá. 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 O ônibus aqui você não vai pegar quando eu descer na remota Ó o bico novo Ah um brazão, sangue azul, fica bonito, hein? Os ônibus lá Daena aí Ia começar uns elétricos aí, galera, mas não deu certo Ia mudar aí... Não conseguiram, ó Voltou os normal aí Nós já vamos achar se nós vamos embarcar na remota de novo no próximo voo, ó Vou botar pra vocês aí Por aqui que vai Parte da remota Vou botar... Vou botar pra vocês aí, galera Vamos ver se... Já vamos tentar descobrir o terminal aí, galera Já vou botar pra vocês Vou mostrar pra vocês aqui, ó Galera, lá sai Pra lá sai E quem embarca na remota E quem embarca na remota Toda remota do aeroporto de... De... É do terminal 1 ao 22 É do terminal 1 ao 22 O portões aqui, ó Galera Que socado aqui, ó E tudo isso aqui é remota Do 1 ao 22 Daí do 22 em diante É lá pra cima Vamos lá pra cima Dar uma olhadinha no pátio lá Ver se pega algum vídeo massa pra vocês lá E... E... Eu vou... Se eu pego umas operações aí De... Balizamento Pushback Que bem massa aqui Vou ter que... Só vou olhar com o meu terminal aqui Eu já vou fazer o vídeo aqui E eu vou mostrar pra vocês Que é a parte de cima, galera Aqui é só quem... Quem tá pronto pro embarque, né Consegue vir nessa vista aqui, ó Não, pela uma quinta-feira, galera Tá bem tranquilo, tá? Não tá tão cheio, não Pela uma quinta-feira aí Tá bem tranquilo Agora amanhã, meu amigo O trem aqui amanhã É... É loucura aqui Isso aqui não... Não daria nem pra andar com o solar na mão aqui Não cuidar, esbarra e cai o solar Tá ruim a luz aí Tá pegando uma luz Pegando uma luz aqui Não tá ficando legal o vídeo